Fala galerinha, tudo bem com vocês, pra quem não me conhece me chamo Marcos, sou motorista de aplicativo aqui na cidade da grande São Paulo galerinha, bora ficar online, bora iniciar mais um dia, espero que hoje seja um sábado abençoado, um sábado próspero aí pra todos nós né, ontem foi aquela sexta-feira ali no limite né, feriado, fica aí um ponto de interrogação no ar, a gente nunca sabe o que vai acontecer. Espero que hoje seja um dia bom, bora pra cima, espero que seja aquele dia, aquele verdadeiro dia show de bola né, sem problemas nenhum e que a gente venha ter bons ganhos, bora acompanhar meu dia galerinha, bora lá. Fala galerinha, chegando aqui pra primeira corrida do dia, que hoje seja aí um sábado próspero, um dia abençoado pra gente aí, o tempo tá bonito, bora pra cima, trabalhar o máximo aí que o aplicativo permitir hoje aí, 10, 12 horas aí até o limite mesmo, bora pra cima galerinha, sem desanimar e vambora. Deve ser essa moça aqui, Luciana. Luciana, bom dia, tudo bem? Estou aqui no Parque das Nações, encostando pra pegar uma outra corrida, aquela foi uma corridinha bem curta, essa aqui vai melhorar um pouquinho. E hoje é aquele dia que eu aceito qualquer tipo de corrida, não tem muito o que escolher não, deve ser essa senhora aqui, deixa eu ver se é ela. Dalva, bom dia, tudo bem? Bom dia. Bom, estou aqui no Jardim Estela, hoje certeza absoluta que vai ser um dia bom, difícil você encontrar as pessoas, viu, esperando, viu, olha. Gabriela, bom dia, estou aqui na Vila Floresta, encostando agora pra pegar mais uma corrida, deve ser esse senhor aqui, eu acho, não sei se é ele ou não. Jorge! Opa! Bom, estou aqui no Jardim Ocara, encostando aqui pra pegar mais uma outra corrida, vamos ver se vai ter alguém na rua aqui, ou se não vai. Vai, vai. A moça ali já fez sinal ali, ó. A moçinha já fez sinal aqui, a senhora. Bom dia, isso, eu mesmo, tudo bem? Tranquilo? Bom, estou aqui no centro de Santo André, caiu pra mim uma corrida no Uber Flash aqui, 40 minutos, espero que não seja lá pro fundão de Santo André, viu. Cadê a pessoa? Ninguém aqui. Fanny, tudo bem? Bom dia. Bom dia. Vai ter alguém lá já esperando? Já tem, ela já está sabendo, é uma cliente, e ela vai devolver uma sacolinha também pra você, pra botar pra esse mesmo endereço. É ir de volta? Quer dizer, eu coloquei como parada lá e de retorno pra cá, que deu certo, né? Tá legal, dá certo. Obrigadão, viu, amiga? Até daqui a pouco, tchau, tchau. É, bom, peguei a entrega aqui. Tive que descer, né? O certo é eles já estarem esperando aí. E vamos lá agora levar isso aqui de novo, vou lá, entregar isso aqui pra menina. Bora lá, galera. Bom, galerinha, estou aqui no centro de Santo André, graças a Deus estou rodando em áreas boas hoje. Opa, senhorinha, já fez o sinal ali, está tudo certo. Vou me encostar aqui, ô, peraí, moço. Tânia, boa tarde, tudo bem? Estou chegando aqui, vou pegar uma outra corrida, depois daquela corrida do Uberflash, já fiz quatro corridas. Legal, bacana. Não estou gastando combustível, o dia está rendendo. Deve ser essa moça aqui, eu acho. Tá aí, Ná? Bom, aquela corrida lá que eu acabei de terminar aqui, olha pra onde que era. Aqui no sítio dos Vianos. Estou deixando um print aí, ó, pra vocês verem aí, da corrida aí. Estava tudo bom, lindo e maravilhoso, mas olha onde eu vim parar aí. Aqui é um lugar apertado, ruim. Mas não tem o que fazer, né? Depois continue para a estrada. Não tem muito o que fazer, não, galera. E vocês viram, né? Eu, nossa senhora, eu peguei eles lá, próximo da Vila Luzita, lá. Estava até bom o dia, mas fazer o que, né? Vamos deixar rolar, vamos pra cima e vamos ver o que dá. Bom, estou aqui no São Pedro, galera. Estou indo buscar uma corrida. Assim, às vezes eu entro nesses lugares pra mostrar pra vocês aí que não deve rodar nesses lugares de jeito nenhum. Principalmente quem está começando aí, ou é da região, entendeu? Tomar cuidado aqui, ó. Vocês podem ver, é um lugar apertado, complicado. Vocês veem que eu estava rodando em área boa, né? Mas caí ali nos Vianas, agora caiu essa corrida aqui no São Pedro. Eu estou indo lá buscar, entendeu? Chegando lá, vou mostrar pra vocês. Quem é que estava esperando ou não. Eu só vim porque a pessoa é VIP, entendeu? A pessoa é VIP, então, sei lá. Lógico, a gente deve só pegar só isso também. Mas tem que tomar muito cuidado nessas áreas assim. Por que eu falo de evitar de pegar a corrida nessas áreas? Porque aqui, ó. Se você chega num lugar desse aqui e você é surpreendido, você não sabe o que fazer, entendeu? E aí, como que faz? Então tome muito cuidado. Eu, deve ser essa moça aqui que está com o celular, já abstei de longe já. Essa moça, esse rapaz aqui, ó. Então, pra mim, tudo tranquilo. Graças a Deus, sem problema nenhum. Yara, tudo bem? Bom, estou aqui no Nova Petrópolis. Aquela corrida de São Pedro lá foi pra cá. E aqui eu já vou embarcar pra pegar uma outra corrida aqui. Encostar aqui, né? Sem ninguém aqui. Como sempre, né? Fala, galerinha. Voltando aí pra encerrar o dia, né? Hoje sim eu posso falar que foi um sábado mais do que abençoado, né? Hoje foi um sábado próspero, graças a Deus aí. Não tive problemas nenhum, né? As únicas áreas ruins que eu entrei, como sempre, né? Foram essas duas áreas aí. Sítio dos Vianas e São Pedro. Estava sendo até um dia bacana, um dia abençoado. Vocês viram que eu até falei pra vocês no meio do vídeo. Graças a Deus não estava caindo em área ruim, mas... Peguei aquela corrida de Utinga. Depois eu peguei uma corrida ali da Avenida Dom Pedro ali. Próximo da Vila Luzita ali e já esquece. Você está beirando ali e a chance de acontecer de você cair em uma área... Teoricamente, uma área de risco é muito grande. E passei nem pra deixar um recado aí. Eu não vou expor ele aqui, nem colocar as mensagens aí que ele pediu pra não colocar, né? Mas um parceiro aí chamado Daniel, ele estava ontem no sítio dos Vianas. E ele falou que caiu um chamado pra ele e ele foi buscar normalmente. Só que quando ele chegou próximo do local lá, o que aconteceu? A pessoa, pra você ver como vagabundo até nisso, usa a inteligência. Ele cancelou a corrida. Quando ele estava encostando no carro, o rapaz, puh, cancelou. Em vez de ele pegar embora, ele confessa que ele errou. Ele ficou parado. Ficou parado lá, entendeu? Fazendo o que eu não sei. O rapaz pegou, abriu a porta e entrou. Aí assim que o rapaz entrou, ele falou pro rapaz, ó, sua corrida foi cancelada. Aí o rapaz falou, ah, acho que foi um erro, não foi eu que cancelei, não. Nessa que ele foi e se debruçou pra olhar no celular, mais um abriu a porta. Assim que o outro entrou, já deu um mata-leão nele ali, entendeu? Já entrou um outro, um terceiro e assaltaram ele. Até o exato momento aí, ele não tinha achado o carro ainda, né? Ele só relatou aí que ele não achou o carro. Então, tem que tomar muito cuidado. É o que eu estava relatando pra ele. Às vezes, eu, em área de risco aí, entendeu? Eu passo e eu vejo muitos motoristas, mesmo esses dias eu vi um motorista cozido lá embaixo, abaixado, sabe? Lá embaixo. Aí deita o banco, sabe? Fica aqui, ó, no celular. Mexendo no celular, entendeu? Tá pedindo pra ser assaltado. Desculpa, né? Isso tá pedindo pra ser assaltado, né? Você para numa área de risco. De repente, eu sei que muitos não sabem nem que ali é área de risco. Aí você para, fica cozido lá embaixo, mexendo no celular. Não, quer ficar parado ali esperando tocar, sobe os vidros, entendeu? E sempre fica atento. Mas, fazer o quê, né? Eu espero que ele ache o carro aí. Né? Que... E ache o carro inteiro, né? Porque a gente sabe que quando esses vagabundos pegam o carro, eles destroem o carro todinho. Fora isso, não tive mais problema nenhum. Graças a Deus aí foi um dia bacana, um dia abençoado. Vou ver se amanhã eu venho aí respondendo aí algumas perguntas aí que as pessoas deixam aí nos comentários. E não deu pra responder ainda, mas amanhã com certeza vai dar. Vou tirar aí umas 10 perguntas ou mais. E vou ver se eu consigo responder aí. Pra gente... Pra gente tentar se interagir aí, né? Conversar um pouco aí. Então é isso, galerinha. Eu desejo aí pra quem estiver terminando aí um bom término, entendeu? Que Deus venha abençoar aí o fim de tarde de vocês. Quem for rodar agora à noite aí, que Deus venha iluminar a noite de vocês aí. Que a gente sabe que não é fácil, né? E que tire qualquer mal aí que venha cruzar o caminho de vocês. Então é isso, desejo um bom final de tarde. Hoje sim, graças a Deus, foi um dia bacana, né? Porque assim, como eu só rodo pela Uber, então fica um pouco mais difícil com os motoristas às vezes que rodam pelos dois aí. Às vezes se a Uber tá ruim, liga 99, mas eu esqueço. Mesmo que esteja fraco, eu não ligo 99. Como eu disse, talvez daqui uns dois meses, mas até esse exato momento eu não preciso dela. Então é isso, galerinha. Desejo pra vocês aí um bom término, um fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser, galerinha. Fui.